Em pouco mais de uma semana, aumentou para 10 o número de casos domésticos de dengue em Pato Branco. Quatro casos em uma única família no distrito de São Roque do Chupim. Esse fato chama atenção para o comportamento do mosquito Aedes aegypti, que por assim dizer, é um inseto preguiçoso e não gosta de se deslocar por grandes áreas. Nós precisamos entender que a fêmea do mosquito, ela precisa, para uma questão de sobrevivência, sugar o sangue das pessoas. E ela escolhe esse local onde tem água. Então, em torno de 3 a 4 dias, ela vai procurar se alimentar desse sangue, para que os ovos dela possam ser maturados. Então, o que ocorre é assim. A fêmea, após sugar esse sangue, ela vai para o depósito mais próximo. E quando ela está repleta de sangue, ela perde muito a capacidade de voo. Então, ela faz voos curtos. Então, ela procura locais onde tem sangue disponível e onde tem depósito. A Secretaria Municipal de Saúde, em entrevista coletiva hoje, falou sobre o mutirão que será realizado para uma estratégia de emergência no combate à dengue. Nós vamos fazer um mutirão em 20 bairros agora, neste sábado, para, na verdade, estartar esse processo, para que as pessoas, de fato, possam buscar limpar ou cuidar do seu território, do seu terreno.